Colatinenses, mais uma vez estamos aqui para informar sobre as enchentes que estão atingindo a nossa cidade. Esse é o terceiro vídeo de alerta, avisando que ao meio dia postaremos um novo vídeo de alerta. Ou seja, a cota nesse momento em Colatina está em torno de 6,5, podendo até nas próximas horas chegar a 7 metros. Isso já faz com que a água entre em alguns pontos dentro da cidade. Está aqui do nosso lado o comandante do Corpo do Bombeiro, o presidente da Câmara, o IES, o diretor da Defesa Civil, Alex, e o representante da Polícia Militar, o Sargento Rodrigues. Nós estamos bem focados mesmo para poder prestar um melhor serviço. Você que corre risco, não espere a água chegar para acionar quem pode ajudar. Nós estamos todos preparados para que ninguém sofra mais do que como aconteceu nas outras enchentes. Então, ao meio dia estaremos lançando novas informações e é que a população se atenha, neste momento, às informações da Prefeitura Municipal de Colatina, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil e da Polícia Militar. São os quatro órgãos que estão tomando frente realmente, fazendo com que as ações aconteçam para a gente poder prestar um bom serviço ao cidadão. E estamos aqui à disposição a qualquer momento, nós, para que realmente o colatinense não sofra mais do que já sofreu nas outras enchentes. Obrigado. 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 Obrigado.